O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney As Baleias Grande, mas graciosa, a baleia jubarte é uma verdadeira acrobata. Você vai acompanhá-la desde a infância até a idade adulta e vai saber tudo sobre a vida dela. Você também vai conhecer três de seus primos, a baleia cinzenta, o narval e o cachalote. Também vamos fazer muitas perguntas e então vai ser a sua vez de jogar. Pronto? Vamos partir para a descoberta do Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney. Estamos muito perto das ilhas tropicais do Havaí, no coração do Oceano Pacífico. No inverno, numerosas baleias jubartes juntam-se a estas águas quentes. É aqui que vão dar a luz os seus filhotes. Eis uma baleia bebê com a sua mãe. É um pequeno macho. Pequeno é o modo de dizer, porque quando nasce, ele já é enorme. Quanto o bebê pesa ao nascer? Uma tonelada. É o equivalente a trezentos cordeiros. A dois mil ursinhos rechonchudos como este. Ou a vinte mil pintinhos recém-saídos da casca. O nosso filhote consome cerca de cinquenta litros de leite por dia. Enquanto sua mãe não come nada. E ela não é a única. Na verdade, todas as baleias jubartes adultas param de se alimentar quando estão em mares quentes. A mamãe nunca abandona o seu bebê. E o protege de quem se atrever a se aproximar. Ela precisa estar sempre atenta, porque, apesar do nosso bebê ter quatro metros e meio de comprimento, ele não impressiona seus predadores. A orca e o tubarão. Em caso de ataque, a mãe protege o filhote com seu corpo, que está cheio de cicatrizes. Decididamente, para ser uma mamãe baleia, é preciso ter muita coragem e energia. Então, quando a mamãe descansa? Na verdade, quase nunca. Durante os primeiros seis meses, ela praticamente não dorme para poder se dedicar ao bebê. Mas nosso bebê, assim como todos os bebês do mundo, tira uma soneca de tempos em tempos. Enquanto ele dorme, a mamãe o leva até a superfície, para ele poder respirar. A baleia é um cetáceo, e como todos os mamíferos marinhos, precisam de ar para viver. Estes dois espiráculos funcionam como as narinas. E através deles, que a baleia sopra. É a sua maneira de expirar. Este modo de respirar diferencia os cetáceos de outros peixes. Os peixes respiram diretamente o oxigênio que se encontra dissolvido na água. Outra diferença. Para se deslocar, um cetáceo mexe a cauda de baixo para cima. E os peixes, como este tubarão, mexem a cauda da esquerda para a direita. Torna-se praticamente impossível confundir uma baleia... ...com um peixe. O nosso bebê cresceu bastante. Agora ele tem cinco meses. Ele está finalmente pronto para a grande viagem, pois a baleia jubarte é um animal migrador. O que é um animal migrador? É um animal que se desloca duas vezes por ano. No caso da baleia jubarte, ela passa o verão em lugares frescos... ...e o inverno em lugares quentes. Para se orientar, ela se guia pelas estrelas, pela lua e pelo sol. Assim evita perder-se pelo caminho. O inverno está terminando. E a baleia jubarte do Havaí prepara-se para migrar para as áreas polares... ...onde o alimento é abundante. Acompanhado por sua mamãe, o nosso bebê vai efetuar uma travessia de 6 mil quilômetros. Ele vai ter de exercitar suas barbatanas. E só vai voltar ao Havaí no próximo inverno. Pois de hoje em diante, vai passar todos os anos... ...5 meses no sul, 5 meses no norte e 2 meses viajando. Agora é a sua vez de jogar. Onde é que nasce o bebê da baleia jubarte? Nas águas quentes? Nas águas frias? Ou na praia? Ele nasce nas águas quentes dos trópicos. Depois, sua mãe o leva para os mares polares. Ela para de alimentá-lo aos 11 meses, mas vai continuar tomando conta dele durante vários anos. É verão nos mares polares. Agora o nosso jovem macho tem 4 anos e não vive mais com sua mãe. Ele vai se juntar durante algum tempo a um grupo de baleias. Passa os seus dias à procura de alimento, pois nosso adolescente tem um enorme estômago para encher. Com o que ele enche seu enorme estômago? Com todas as pequenas presas. As presas da baleia jubarte raramente ultrapassam os 30 centímetros. São necessárias milhares delas para saciar sua fome. Nosso adolescente ataca os peixes que vivem em cardumes, e também os arenques, as enxovas ou as sardinhas. Mas do que mais gosta é o crio. Um pequeno crustáceo que no verão forma cardumes com vários quilômetros de comprimento. Ele pode devorar mais de um milhão de uma só vez. A excelente visão da baleia jubarte permite que ela localize suas presas debaixo d'água. Mas quando a água está turva, ela as detecta graças às suas vibriças, seus bigodes. Depois de localizar o peixe, basta pescá-lo. Como é que a nossa baleia pesca? Fazendo bolhas. A pesca com bolhas já é muito antiga. O nosso adolescente e seus parceiros localizaram algumas sardinhas. Eles mergulham para debaixo do cardume. E depois, soltam milhares de bolhas. Ao subir, as bolhas formam uma enorme rede que empurra os peixes para a superfície. Então, o nosso jovem macho só precisa se servir. Agora é a vez dos outros, pois os peixes não ficam esperando. Vamos ao ataque. Eles não têm pena das sardinhas. Vamos observar o nosso jovem mais de perto. Sua garganta tem grandes sulcos ventrais que funcionam como um acordeão. Ao se estenderem, aumenta a capacidade da garganta, permitindo engolir centenas de litros de água e milhares de peixes. Depois, a água é expelida através das barbas. O que são as barbas? São pelos rígios e espessos, alinhados tal como os dentes de um pente. Elas estão situadas no maxilar superior da baleia e são eficazes como uma rede. Filtram a água e retém os peixes. Graças a esse sistema eficaz, as baleias podem engolir todo um cardume de peixes. É um verdadeiro banquete. Mais alguns meses se alimentando assim, o nosso jovem macho vai estar pronto para uma nova migração. Agora é a sua vez de jogar. Como é que funcionam os sulcos ventrais de uma baleia? Como um piano? Como um acordeão? Ou como um trompete? Como um acordeão. Os sulcos ventrais, ao se estenderem, aumentam o volume da garganta. A baleia pode engolir 700 quilos de peixe em uma só refeição. Passaram seis anos. O nosso macho está de volta ao Havaí, onde pode desfrutar dessa maravilhosa água quente. Ele já é um adulto. Tornou-se gigantesco. Quanto é que mede uma baleia jubarte adulta? 20 metros. É do tamanho de um vagão de trem. E pesa 48 toneladas. O mesmo que 10 elefantes. As baleias são os maiores animais do planeta. Em terra, seria difícil se deslocarem com o peso destes. Mas no oceano, sustentadas pela água, as baleias nadam como sereias. E, como se o próprio peso não bastasse, a nossa baleia transporta ainda mais de 500 quilos de bálanos. Os bálanos são crustáceos que se fixam na pele dela. Como se fossem ventosas. São inofensivos, mas é difícil livrar-se deles. Aos 10 anos, o nosso macho está na idade de se reproduzir. Estamos na época reprodutora. E durante esse período, nos mares quentes, as baleias juntam-se em pequenos grupos bem organizados, compostos de dois a nove indivíduos. Cada grupo organiza-se em torno de uma fêmea e de um macho dominante. Qual é o papel do macho dominante? Ele acompanha a fêmea para todo o lado. E a protege em todas as ocasiões. Em troca, tem direito a alguns privilégios. Para se reproduzir, o nosso macho tem de se tornar o macho dominante e vai ter de seduzir a fêmea. Para isso, nada melhor do que uma pequena serenata. A baleia jubarte macho é um grande tenor. O seu canto melodioso é um dos mais longos e complexos do mundo animal. Mas cantar não é suficiente. Também é preciso livrar-se dos seus rivais. O nosso jovem macho vai ter de mostrar a eles o seu poder. Como os machos mostram o seu poder? Fazendo acrobacias. E suas acrobacias são um verdadeiro espetáculo. Pois a baleia jubarte é a mais ágil de todas as baleias. Ela pode se impulsionar completamente para fora da água. Um verdadeiro golpe de força. O nosso macho também pode bater na superfície da água com a cauda ou com as enormes barbatanas peitorais. É uma outra forma de impressionar o adversário. E se a intimidação não for suficiente, ele vai ter de combater dando golpes com a cabeça. Todos os pretendentes foram afastados. A fêmea é seduzida. Nosso macho tornou-se finalmente dominante. Ele nada ao lado da fêmea e sincroniza com ela todos os seus movimentos. A cópula acontece e os dois ficam juntos durante três dias. Onze meses mais tarde, a fêmea dará à luz um belo filhote. Por enquanto, ele ainda não é um grande aventureiro. Mas um dia chegará a sua vez de atravessar a imensidão dos oceanos. Agora é a sua vez de jogar. Como é que a baleia jubarte macho seduz a fêmea? Nadando? Cantando? Ou soprando? Cantando, igual aos grandes sedutores. O canto da baleia jubarte é extremamente melodioso e pode ser ouvido a cerca de 10 quilômetros de distância. Os primos A baleia jubarte possui numerosos primos. Você vai conhecer três deles. A baleia cinzenta O narval E o cachalote A baleia cinzenta é uma baleia com numerosas barbas na boca. É possível reconhecê-la ao longe graças ao seu sopro em jato. Ela vive no hemisfério norte, onde é fácil observá-la, pois está sempre perto da costa. É lá que ela encontra os pequenos moluscos e crustáceos dos quais se alimenta. Para pegá-los, a baleia cinzenta pode mergulhar a 120 metros de profundidade. Todos os anos, ela migra ao longo da costa de mais de dezoito mil quilômetros. Isso é o que se chama de grande viajante. Nas fêmeas, ao contrário, os dentes ficam discretamente escondidos nas gengivas. Os machos e as fêmeas normalmente vivem separados. Formam pequenos grupos bem organizados. Para estabelecer uma hierarquia, os machos seguem um extraordinário ritual competitivo. A sua longa defesa em espiral serve agora de espada. Esta estranha forma que se aproxima não é um submarino, e sim um cachalote, a maior de todas as baleias com dentes, medindo 21 metros de comprimento, 50 toneladas e com um sopro que pode atingir 8 metros de altura. As fêmeas vivem com seus filhotes em grupos estáveis, com cerca de 40 indivíduos. Para se comunicarem, elas emitem estranhos estalidos. Os machos solitários ouvem esses estalidos de longe, o que lhes permite unir-se às fêmeas durante a época reprodutora. Os cachalotes só vivem em alto mar e alimentam-se sobretudo de moluscos. Às vezes, para pescá-los, eles mergulham em profundidades incríveis. Podem chegar a 3 mil metros de profundidade e ficar duas horas sem respirar. O cachalote bebê é mais claro que sua mãe, mas já se assemelha a um adulto. Como os adultos, ele tem uma cabeça enorme, barbatanas peitorais minúsculas e a pele toda enrugada. Alimentado pelo bom leite de sua mãe, rapidamente ele vai se tornar um verdadeiro gigante. Agora é a sua vez de jogar. Quem é que tem barbas? O cachalote? O narval? Ou a baleia cinzenta? É a baleia cinzenta. Ela possui barbas como a baleia jubarte. O cachalote tem uma fileira de dentes no seu pequeno maxilar. Quanto ao narval, ele só possui dois dentes. Entre os machos, um deles é uma presa que pesa cerca de 10 quilos. Qual destas barbatanas pertence à baleia jubarte? A primeira? A segunda? Ou a terceira? É a segunda. A baleia jubarte possui duas barbatanas peitorais enormes. O nome científico dessa baleia é Megaptera nova engliae. Megaptera significa grandes asas em grego. Tempo de light, o tempo também é com o sapacin voilà bem-estar. Agora, o que tem barba que já pode ter? Onde está a açade, eu tôiero? Pues mais bullets, eu tô alvo. Qual o cachalote, eu estou lá numa ábala feira. Olha mesmo que tenho aqui. Um papelсть, eu tô alvo. E ovo tem um pinhar limpia mão no seu pequeno Book. E兒 tem algo assim mesmo. Estatelines pra me ensine a create-me een ganz buena largely. E o barblr são uma grande grande김 supportedes. A CIDADE NO BRASIL As corujas vão levá-lo ao mundo da escuridão. Por isso, até breve para novas aventuras. Versão brasileira, clone. A CIDADE NO BRASIL As corujas vão levá-lo ao mundo da escuridão. 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 A CIDADE NO BRASIL